Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da GlobalCats que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. Mano, vamos fazer evento sazonal, lembrando lista de dicas para jogadores iniciantes na descrição do vídeo, tá? Hoje a gente vai pegar a Mercedes AMG Black Series e o Link ICO03+. Loja do Forzatom tem a Vulcan e o Lexus LFA, dois carros normais, né? Temos um radar de velocidade, temos que passar aqui a 321 km por hora. Vamos lá, mano, esse aqui é o Toyota Supra, tá? A tonagem dele está compartilhada. Hoje eu quase consegui ganhar uma overclock, mano, só faltou vender duas e eu não consegui. E a tonagem do Toyota Supra está compartilhada, tá, meu brother? Essa aqui é da expansão Hot Wheels. Área de velocidade. A gente tem que passar aqui com a média de 350? Vai, Supra, 350. Beleza, vamos lá. 300... Ah, não, vai bater de boa. É só manter a velocidade e não bater em game. Ah, mas aqui quando entra nessa área o pessoal fica em modo fantasma, né? Lembrando, a configuração do Supra está compartilhada. Quem for adquirir a overclock aí, gente, eu mudei meu cupom, tá? Agora é só o Muka 10, tá? Está compartilhada a tonagem do Toyota Supra. Lembrando, gente, abre o mapa, aperta RB, clica em todos e clica só nos eventos laranja aqui para aparecer só os eventos sazonais para você não ficar perdido. Área de drift. 75 mil pontos? Bora lá, bora lá. 75 mil pontos? Olha o cara ali, já está passando mal, ó. 75 mil pontos. Eu não sei fazer drift, mas eu fiz a configuração de tonagem desse carro aqui e já compartilhei ela para você, já compartilhei. Olha aí, ó. Até eu que não sei fazer drift, só segurar a quarta marcha e ficar indo para lá e para cá. Para lá e para cá, olha só, 91 mil pontos. De boa. Está compartilhada a tonagem dele, tá? O Stereo Online falou para não colocar o designer dele nesse carro aqui. Tem esse campeonato aqui, ó. Classe A. Três corridas com esse ícone aqui do Toyota Supra, tá? Para esse evento eu vou compartilhar a tonagem do Corvette C8 para você. Bora lá, gente. Mano, a nossa votação lá no Fórum do Forza está com 228 votos. Tipo assim, a última votação que foi a de colocar lobby com modo fantasma, ela está com 229 votos e olha que ela foi divulgada. Só pela nossa comunidade já bateu 228. A gente tem que chamar a atenção dos desenvolvedores. Se eles não publicar e nem mencionar nada sobre essa repercussão nas redes sociais, é porque os caras não têm competência para arrumar. Se caso eles derem pelo menos atenção a isso, mesmo que eles não resolvam esse problema, pelo menos eles vão reconhecer que... Opa! Espera aí. Tem um problema aqui, hein? A gente tem um problema nesse jogo aqui de equilíbrio, né? Dos carros. O link, eu vou colocar o link aí no chat agora, hein? Está na descrição... Está na descrição, não. Está fixado nos comentários dos dois primeiros vídeos do YouTube, mas eu vou compartilhar o link aqui para vocês darem uma olhada. É... Tipo assim, tem um pessoal que fala... Ah, Muka, é só os desenvolvedores limitar a potência dos carros para o modo online. Tipo assim, ah, só pode entrar com esse carro no modo online se ele tiver tanto de potência. Os desenvolvedores não vão fazer isso. Por quê? Porque se eles fizessem isso, cara, a gente teria que deletar todas as tonagens e fazer tudo de novo. Aí não é legal isso. Ainda mais que, tipo assim, para você deletar uma tonagem sua, você tem que baixar ela, mandar parar de compartilhar e depois deletar. Imagina você fazer isso aí, um tonador aqui do Forza lendário. Olha o link aí, ó. O Arquimil postou. Imagina um tonador lendário ter que baixar 500 tonagens e deletar 500 tonagens. Mano, esse cara vai ficar muito chateado com os desenvolvedores do Forza. Ou se os desenvolvedores do Forza simplesmente deletar a tonagem de todo mundo e falar, gente, vocês vão ter que fazer tudo de novo. Eu acho que a comunidade ia ficar chateada também. Porque é meio que começar o jogo tudo de novo. Então a única forma seria separar RWD e AWD. Temos essa corrida aqui. Golias? É só essa corrida aqui, viu, gente? Tá compartilhado o Brabant BT, Ferrari F50 GT, Diablo GT-R, Paganizonda Huayra, Zonda R. O Paganizonda Huayra... Deu conta, não. Não deu... Não dá conta desse evento aqui, não. Porque os carros aqui estão em um nível bem... ferroado. Vamos ver se é F50... Né? É muita velocidade, velho. Muita velocidade. Ah, você tá de brincadeira que esse Back to the Blade vai me passar. Esse Back to the Blade cansado aí. Quieta. O carro só tem manobra. Pera aí, gente. Pera aí. Ó, olha os pipocos. Olha os pipocos. Não vou fazer graça, não. Vou embora, viu, mano? Cadê o Brabant? Tinha um Brabant aqui na... Nessa... Nessa categoria aqui. O Brabant... Mano, ele é muito apelão. Pera aí que já já eu respondo aí, chat. Olha a ponte. Essa ferra é boa. Essa ferra é boa. Eu acho que tava bugado, hein, Alan? Acho que tava bugado, hein? Bora que hoje eu tenho que cortar o cabelo lá no Deuzimar. Deuzimar. Deixa naquela pegada. De cria. Chegar na academia, as manhã não vai entender nada. Bora. Segura. Cuidado pra não perder o chat. O chat. Cuidado pra não perder o chat. O chat não deixa... O chat não deixa eu me concentrar na corrida, pô. Golião, golião. Essa é Golias aqui. É muito grande, velho. Pô, era massa. No Horizon 4 caía maratão, né? Era maratão, não era? Tem Golias, maratão... Era maratão mesmo. Colossos, Colossos. Colossos. Isso mesmo. E aí, rapaz. Deuzimar o cabeleireiro, rapaz. Você só pensa coisa errada, é inacreditável. Pera aí que já já eu respondo aí, ó. Manda mensagem de áudio. Se eu olhar o chat, eu vou perder o cheque. Ainda mais nessa velocidade. Eu tô a quase 400 fucking km por hora. É muita velocidade de uma octanagem. Aqui há Colossos, pelo amor de Deus, né? Opa, obrigado aí, hein? No lançamento do jogo, caía, né? Essa Ferrari aqui tem, eu acho que tem no leilão, sim. Obrigado aí quem tá seguindo aí, viu? Tem no leilão. E ela tá na lista de top carros do canal. Escreve e exclamação. FH5 dicas. Tem lista de top carros aí, muito mais. Os melhores carros da classe S1, classe A, classe B. Pra você começar daquele jeito no jogo, hein? A tonagem dela tá compartilhada. Só o piloto que é cansado. Bora, bora Golias. Bora, Golias. Agora que nós tá na metade dessa Golias. E é o que é bom pra andar aqui, ó. Ah, esse goleão aqui é muito grande, velho. Cadê os bots? Rapaz. Eu tinha pego o Pagani Huayra R. E o... O... Braban simplesmente desapareceu. Desapareceu no mapa. Parecendo aquele povo que usa hack. Aí eu peguei essa ferra aqui. Ninguém nem ameaçou. Tô igual o Verstappen na Fórmula 1. Tô brabo. Será que até o final do ano... A Mercedes e a Aston Martin vai na cola da... Quem vai chegar primeiro, né? Mercedes ou a Aston Martin? Eu queria que a Aston Martin... Andasse mais que a Mercedes. Apesar que eu gosto da Mercedes, mas... Eu sou fã da Aston. Tá muito bonito aquele carro. Bora, 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 bora. Mercedes chega primeiro, será? Moça, aquele... O pai do Lance Stroll tem dinheiro, velho. Aquele homem lá tem dinheiro, tá? E não é pouco, não. A Mercedes tem história, a Ferrari também, mas o Velar tem dinheiro, não tem dó de gastar, não. Eu acho que quando chegar a Honda pra Aston Martin, né? Fornecer os motores, eu acho que vai dar bom. Mano, eu não consigo ler a mensagem agora. Eu tô em alta velocidade, em alta octanagem. Manda áudio, manda áudio. Bora, bora. Até que o eventinho da Donut Mídia é da hora, né? Até que é da hora o evento da Donut Mídia. A Somati vai chegar primeiro? Vai ser... É, vamos ver. Vamos ver. Eu acho que vai ser apertado mesmo esse campeonato aí. Até o... É... Meio do ano. Nós já tá no meio do ano praticamente, né? Nossa, é FPS! Isso aqui é o... O borrão de movimento, hein, velho? Não é o FPS, esse borrão de movimento do Forza tá zoado, viu? A Mercedes tá melhorando, né, o carro. Tá melhorando. O borrão de movimento do Forza tá zoado, viu? Do Horizon 4 parece que você tá milhão. É, vamos ter que rever isso aqui, hein? Ai, finalmente. Tamo finalizando essa corrida. Falta só 30 quilômetros. Nem passamos pelo túnel ainda, meu Deus. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Tá chegando no túnel agora, né? Que corrida longa, meu irmão. Isso aqui dá três corridas em uma só. Dá três corridas em uma só isso aqui. Ó! Espipoco. Quase que eu perco o cheque. Quase, hein? Será que... Quando a Honda chegar com os motoszão pra Aston? Aí vai dar... Vai dar a Somash? Eita! É... É, parece que quando a... Quando a... A empresa faz o motor pra um carro específico, o carro tem um desempenho melhor ainda, né? Só que vai demorar. Acho que vai ser lá pra 2026. Demorar. Mas que corrida grande, meu irmão. Que corrida grande. Nossa! Ninguém viu, ninguém viu. Quase que eu vou dessa. Ah, o Ambaldi já tá liberado na Game Pass? Top! Mais tarde é nóis. Nessa bomba aí. Vamos fazer umas corridas A, né? Vou fazer um carro, um bom carro A. Farma uma grana aí pra um... É... Pior que não dá, né? Pra farmar. O que eu quis dizer que dá pra farmar é carro. Pra você vender no online e fazer um carro. Vamos jogar mais tarde. Ambaldi. Vamos... Ah, não. O S, né? Eu acho que a S... A S é uma... É bem equilibrada a S. Vamos correr na categoria S pra gente ir pegando a manha do jogo. Pronto. Finalmente, hein? Vamos fazer a caça ao tesouro? Você, com certeza, não pode perder essa oportunidade de tirar a foto. Vou tirar uma foto do Ford Focus. É só isso. O tesouro tá bem aqui, ó. Mano, é só tirar uma foto do Ford Focus, tá? Achei muito simples isso aqui. Desafio de fotos. Fotografia Mercedes G65 AMG. No mural da Star. Tá nessa localização aqui o mural, ó. Nessa localização aqui, moleque. Mano, é só tirar a foto e pronto. Temos um rival mensal. É só dar uma volta nessa pista aqui sem bater em nada, tá? Cara, botou o carro de DLC. Não pode não, Forza. Oxi. Não, não, PH. Bora lá, ó. Colocou o carro de... De DLC aqui, ué. Esse carro de DLC aqui, eu achei ele manco, velho. O pessoal fala que ele é muito bom em RWD, tá? Classe A. Pra quem gosta de andar com os RWD. E é bonito, né? O maluco lá da Car. Uau. Elogiou muito esse carro aqui. Lotus, né? Lotus. Vamos lá. Olha. Vai ter como dar um super chat agora na... Na... Na Twitch. É tipo YouTube? Eu não sabia disso, não. Legal, legal, legal. Fica fixado aonde? Ah, não. Já terminamos aqui, ó. É só dar uma volta sem bater em nada. O outro modo rivais também não pode bater em nada. Porque senão não vai registrar a sua volta e não vai completar o desafio. Ah, agora nós vamos testar a Mecha. Vamos ver como é que ela é aqui. Eu vi que ela é a WD, né? Essa Mecha aqui, ela é a WD. É, eu vi que deu pra... Dá pra baixar o nível dela, né? Quando você coloca a transmissão a WD. Eu acho que vai ser um bom carro de manobra, mas de velocidade eu não sei. Não vai funcionar a RWD porque ela não chega em mil cavalos. Ela não chega a mil cavalos de potência. Então, é, não... Não faz sentido deixar ela RWD um carro ruim pra largar. Porque a RWD é ruim pra largar. Mas a vantagem do RWD é que ele tem mais de mil cavalos e ele pode acelerar e buscar todo mundo. Só que esse carro aqui, RWD com 600, 500 cavalos de potência, não... Não pode... No HP, né? No caso. Não compensa, não. Melhor deixar ele a WD, uma arrancada forte. Você já fica lá na frente. O carro é bom de curva. Mas vamos ver, né? Não vamos tirar conclusões, não. Mas o pessoal falou que é um carro pra manobra. Tá bem um spoiler desse tamanho, né? É um carro muito louco, né? Essa traseira dele. É muito louco. Esse carro aqui é 5 milhões aqui no Brasil, né? 750? Ele tem 750 original? Uh, é muito, hein? 750 origem, é muito. Olha o painel novo da Mercedes, né? Muito top. AMG. Vira muito o carro, vira muito. E o Gran Turismo? Você joga o Gran Turismo nessa câmera aqui, ó. Mano, os caras compram o Gran Turismo pra ficar jogando nessa câmera aqui, velho. Como é que pode? Você compra o Gran Turismo, ganha a Mercedes AMG, GT Black Series pra ficar nessa câmera aqui. Eu não dou conta, não. Eu não dou conta, velho. Porra, é muito massa você ficar vendo o carro. O Forza é esperto, né, velho? Tem uns caras que falam, ah, o Forza nunca vai chegar no nível de simulação do Assetto Costa Competizione. Claro, ele não quer. Se ele quisesse, ele seria melhor. Porque dinheiro, tem muito mais dinheiro que a desenvolvedura do Assetto aí. Hã? Tem uns caras aqui, hein? Bora fazer a corrida online. Tem Nissan Silvia aqui de todo jeito que você quiser participar desse evento, tá? Bora lá. Vamos ver aqui, né? Eu fiz... O meu tá WD, mano. Olha, olha esses botes. Malucos e loucos. Sai daí, sai daí. Bora, time. Bora, time. Bora, time. É, pelo menos de manobra ele tem, né? Achei que ia estar ruim de manobra. Tá bom. Vou olhar se tá compartilhada a tunagem dele. Acho que tá compartilhada sim. Eu achei que eu tinha que fazer um modelo RWD. Mas o AWD tá... Tá tranquilo, o time tá bom. Dei sorte, peguei um time bom. Bora. Vou confirmar se tá compartilhado, né? Oba. Oba. Fala. Fala. O quê? Rapaz, deixa eu me concentrar na corrida aqui, pelo amor de Deus. Meu amigo. É... Depois da live eu gosto de ver... É... Dicas de YouTube. Essas coisas, mano. Tem uns canais que falam que tipo assim... É... Meu canal do YouTube, ele é muito antigo, sabe? Ele é de 2010. E eu sempre postava porcaria. Vídeo nada a ver, sabe? Vídeo de música, de... De consertando, sei lá. Uma vez eu postei, apaguei, não sei o quê. Aí os caras falam pra mim... Moço, você deveria ter começado um canal totalmente do zero. Nossa, eu tô na raiva, porque eu deveria ter feito isso mesmo. Mas se eu começar um canal totalmente do zero agora, lascou. Eu acho que eu vou fazer um canal de backup. Tipo assim, eu vou postar esse vídeo no canal do YouTube. E depois eu posto no canal de backup. Pois é. Acho que eu vou fazer isso. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eu tô pensando ainda. Tenho que bolar uma ideia. Um canal de cortes? Ah... É, eu não sei. Vamos ver, né? Tá de boa, tá de boa. Tá de boa. Tá de boa. Mano, vamos fazer o Forzatom. Obtém e dirige um Golf. É o GTI MK2. É esse carrinho velho aqui. É o Golf GTI MK2. Ganhe três estrelas em radares de velocidade. O radar de velocidade é acumulativo, tá? Então você pode passar uma vez. Que nem aqui eu ganhei duas estrelas. Aí eu volto e passo de novo e ganho mais uma e completa, tá? Ganhe cinco habilidades de velocidade. Mano, é só você ficar em alta velocidade na maior reta que tem no jogo. A turnagem desse carro aqui tá compartilhada. Se você quiser ela, você pode entupir o carro de peça. Ganhe uma corrida de rua na classe B. As corridas de rua são as que tem um ícone roxo. Bora lá. Mano, tá dando banco de dados cheio, tá? Eu não tô conseguindo mais compartilhar a turnagem porque o Forza é sem vergonha. O Forza inventa esse trem de, ah, faça a turnagem desse carro, faz a turnagem desse outro. Só que o banco de dados tá lotado. Eu vou ter que dar um jeito de deletar alguma turnagem que eu não gosto. Mas apesar que esse carro aqui é meio bomba, né? Acho que nem compensa compartilhar. Será que eles vão pedir pra fazer um evento com esse carro novamente? Meu amigo, tá saindo muito de traseira. Vamos ver, é um carro fácil de fazer. É só fazer um carro classe B, pronto. Bota aerofólio. Ah, esse aqui, se eu compartilhar aqui, o pessoal vai reclamar. Porque esse carro aqui tá uma bomba. Segura, segura, rapaz. O pessoal vai reclamar. Bora lá, Forza Tom. Pelo menos o cara consegue fazer com o carro estoque, né? Se você configurar o evento lá. Colocar o evento no nível mais easy, né? Meu amigo, nós já fizemos duas horas fucking e meia de live. Nossa, o carro tá saindo, mano. Bota um pneu de rally nesse carro aqui, véi. Tá nojento isso aqui. Vou fazer uma versão melhor hoje à noite. Minim tá horroroso. Se eu compartilhar a configuração de tonagem desse carro aqui, o pessoal vai reclamar. Mano, eu acho que esse jogo tá com problema no borrão de movimento, tá? Eu tô reparando aqui. O borrão de movimento não tá legal não, viu, Hudson? Tá meio estranho isso aqui. Eu já tô... Eu já tô cagado de fome. Minha irmã fez um frango. Pessoal sabe que eu gosto de frango. Ai, ai. Na panela de pressão, viu? É na panela de pressão, rapaz. E o que? E o que? O que é, Alan? O que é? Terminamos o Forza Tom. Terminamos o evento sazonal. Lembrando, lista de dicas na descrição. Quem for adquirir Overclock, não esqueça de olhar o meu novo cupom. Mano, se você compra Overclock com o meu cupom, eu mudei, tá? Agora meu cupom é MUCA10. Aplicando o cupom, você ganha 10% de desconto. Overclock é um produto 100% natural, sem açúcar. Desenvolvido exclusivamente pra quem quer mais foco, mais concentração e mais disposição.